Esse é o coiote dos fluxo, tá? Esse tem caminho O DJ Danilo Silva vai te passar visão Do jeito que nóis gosta, nó te taca, olha a piroca No UFC Bar, você balança e é Xota Na M&M Pond, você balança e é Xota No UFC Bar, você balança e é Xota Na M&M Pond, você balança e é Xota Balança e é Xota Balança e é Xota Balança e é Xota Balança e achota Brota no meu barraco, no final do baile Brota no meu barraco, no final do baile Eu vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Brota no meu barraco, no final do baile Eu vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade O DJ Danilo Silva vai te passar a visão Do jeito que nós gosta, nós te taca, olha a piroca Do jeito que nós gosta, nós te taca, olha a piroca No UFC Bar, você balança é a Xota Na MM Pond, você balança é a Xota No UFC Bar, você balança é a Xota Na MM Pond, você balança é a Xota 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 Pronto no meu barraco, no final do baile Brota no meu barraco, no final do baile Eu vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Brota no meu barraco, no final do baile Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade